Quando o relógio bate a uma, o caveira sai da tumba Quando o relógio bate as duas, o caveira sai pra rua Quando o relógio bate as três, o caveira na pedreira outra vez Quando o relógio bate as duas, a caveira fala e solta pum enquanto esquenta o prato Quando o relógio bate as cinco, que que o caveira tem? Tá chorando ou tá sorrindo? Quando o relógio bate as seis, o caveira já vem dentro do cachê Quando o relógio bate as sete, a caveira vira marionete no meu dedo no chefe Quando o relógio bate as oito, o caveira já tá doido e tenta um biscoito de coco Quando o relógio bate as nove, o caveira nem se move Mas quando o relógio bate as dez, espíritos do mal Transforma essa marionete decadente para meu charro Bate a bateria, o relógio, o coração Vai dar taquicadinha de tanto bater cartão Basta a mano, o ralador Rala, 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 rala até a língua enrolar Enrola e passa a bola, regue, equipa sem bola Quando o relógio bate a uma, o caveira sai da tumba Quando o relógio bate as duas, o caveira sai pra uma vez Quando o relógio bate as três, o caveira na pedreira outra vez Quando o relógio bate as quatro, a caveira fala e solta pra um enquanto esquenta o prato Quando o relógio bate as cinco, o que que o caveira tem? Tá chorando ou tá sorrindo? Quando o relógio bate as seis, o caveira já perdeu todo o cachê Quando o relógio bate as sete, a caveira vira marionete Dedo nos gemetas Quando o relógio bate as oito, a caveira já tá doido e tenta um biscoito de coco Quando o relógio bate as nove, o caveira nem se move Mas quando o relógio bate as dez, espírito do mal Transforma essa marionete decadente para bruxa-ruz Bruxa-ruz! Meu amigo bruxa-ruz! Bate, bate! Bate a bateria, o relógio, o coração Vai tá taquicardia de tanto bater cartão Bruxa-ruz! Hasta mano ralador Rala, 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 rala até a língua enrolar Enrola e faça a bola reggae que faz rebolar Bruxa-ruz! Meu amigo bruxa-ruz! Bate, bate! Bate a bateria, o relógio, o coração Vai tá taquicardia de tanto bater cartão Bruxa-ruz! Hasta mano ralador Rala, rala, rala até a língua enrolar Enrola e faça a bola reggae que faz rebolar Bruxa-ruz! Meu amigo bruxa-ruz! Bruxa-ruz! Rasta mano ralador Bruxa-ruz! Meu amigo bruxa-ruz! Bruxa-ruz! Rasta mano ralador Bruxa-ruz! Bedro! GABA! Då a gente pela Mundo gole Diogo bruxa-ruz! Bruxa-ruz! Cameras ga切anf são! Bruxa-ruz! Diogo bruxa! Bruxa-ruz! Nunca haverá a porção No mundo todo